Oi, meu nome é Evelyn Tude e juntamente com Maria Isabel dos Santos e Gilda Lívia Loyola vamos apresentar o relato de experiência de funguir no conhecimento científico, o papel do Amamais na desmistificação de paradigmas a respeito do aleitamento humano na rede social Instagram, sendo esse trabalho orientado pela professora Carla Stenberg. É importante entender que o projeto de extensão Amamais é o projeto Fonoaudiologia Ufiba no apoio, incentivo e promoção ao aleitamento e alimentação complementar saudável e respeitosa. Com isso, seu objetivo é justamente informar e orientar sobre os benefícios do aleitamento tanto para a saúde do bebê como para a saúde de quem amamenta. E com o avanço da tecnologia e o consequente bombardeio de informações, o Amamais utiliza a plataforma do Instagram não somente para disseminar o conhecimento científico, mas também para combater a desinformação e oferecer um espaço seguro para a troca de experiência e de aprendizado. O principal objetivo do presente trabalho é descrever e compartilhar a experiência das graduandas de Fonoaudiologia na difusão do conhecimento técnico-científico sobre a amamentação. Esse trabalho é um relato de experiência desenvolvido por graduandas do curso de Fonoaudiologia participantes do projeto Amamais no primeiro semestre de 2024. Os materiais que buscam desmistificar os paradigmas sobre o aleitamento humano são produzidos em três etapas discutidas em reuniões híbridas. A primeira etapa é a definição da temática do mês. A segunda etapa é o levantamento e a identificação das suposições baseadas no senso comum. E, por último, é feita uma pesquisa bibliográfica a respeito da veracidade dessas suposições que vai nortear a produção do material para ser divulgado na plataforma. Os resultados obtidos nesse relato de experiência serão o enriquecimento significativo do aporte teórico por conta do contato e manejo de materiais científicos importantes para a confecção e publicação das postagens no Instagram, bem como o maior engajamento com temas atuais, sendo necessário para a disseminação de conteúdo relevante, o aprimoramento das habilidades de comunicação para que nas postagens tenha transmissão de informações com uma linguagem clara e acessível, a estimulação da criatividade para fomentar formas de pensar cada vez mais a alcançar um público. E todo esse progresso, ele é evidenciado no aumento de 428% do alcance das postagens, sendo registrados no mês de abril e julho de 2024. E isso concretiza e evidencia a importância e relevância de uma página comprometida com o conhecimento científico fundamentado. Em conclusão, a participação das graduandas junto ao criatividade de atenção normais proporciona a propagação de conhecimentos técnico-científicos sobre a movimentação no Instagram, colaborando na promoção de práticas de saúde, cuidado e fortalecimento do vínculo entre cuidador e bebê. Além disso, contribui para o desenvolvimento acadêmico e de habilidades de comunicação nas graduandas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.